Ok pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje dando uma olhadinha como que está a pastagem, como que está o gado, como está aqui a bezerrada o gado que eu trouxe da outra propriedade, tá gente? Tem pessoas que não assistiram um dos últimos vídeos perguntando, Zéu, cadê o teu gado? Nunca mais eu vi aonde que está? Está aqui, ó aqui tem uma média de 20 animais que nós trouxemos inclusive o touro, o tabanel está distante, mas está distante, está ali querendo fazer uma cobertura de nenhuma das vacas que eu acabei de fazer a desmama vou até ver se ainda dá tempo acredito eu que ele até já fez a cobertura eu já dei uma olhada ali mais ou menos no movimento mas eu vou ver se eu consigo tirar aquela vaquinha e botar para lá para fazer a cobertura com o touro brafo sendo que eu estou até imaginando que ele já tenha feito a cobertura mas se eu conseguir tirar nós botamos ela para lá difícil é tirar dele, tá gente? ainda mais que eu estou a pé, né? ele não se afasta de perto de um animal daquele dali agora fácil não e o vídeo de hoje, gente, é para quê? falar sobre o... a questão sobre preços dos animais, tá? por região, por região eu postei no último dia aí que eu tinha vendido dois bezerros a R$ 1.500,00 aqui em Tocantins que caiu muito o preço, né? o mesmo bezerro que há pouco tempo atrás chegamos a vender a R$ 2.500,00 teve local que vendia naquele mesmo modelo de bezerro a R$ 3.000,00 mesmo bezerro, tá gente? o mesmo bezerro, o pessoal às vezes fala sobre qualidade, né? ah, se tiver qualidade todo o tempo tem preço, todo o tempo tem procura não, gente, aqui você pode pegar os melhores bezerros que tem, tá? hoje não se vende por mais de R$ 1.500,00 pode até chegar ali R$ 1.550,00, R$ 1.600,00 coisinha pouca, né? sai, pô, tu vai para lá, você já está aí querendo me acertar não e na mesma época que eu vendia os bezerros bons, né? um bezerro desse ali, era R$ 2.500,00, né? e tem pessoas que chegou a vender até R$ 3.000,00, tá? eu não peguei aquela fase dos três é assim, o negócio vai subindo, subindo e estaciona e começa a descer então às vezes quando você vai vender ou está ainda ali embaixo subindo ou acerta bem no topo ou já pega descendo então eu nunca cheguei a vender a mais do que R$ 2.500,00, mas chegou o preço, né? e aí eu postando agora aí, gente acontece, muita gente chegou e falou Ziel, aqui em região agora deixa eu falar aí, por questão por região, por quê, né? por que que nenhuma região cai o preço e em outras regiões não cai? é isso que é interessante você fazer uma observação, uma análise, né? para que você quando escute um conteúdo nesse sentido ou quando a gente passa um conteúdo nesse sentido nós também que estamos passando consiga saber que não é geral, tá? não é para todos os estados todos os lugares que vai ser aquela queda da mesma forma com a mesma intensidade, gente eu percebi, gente vários comentários nos meus vídeos e aí eu fiz uma análise rapidazinha, tá? é muito simples, muito rápida as análises que a gente faz aí nos comentários estavam Espírito Santo parte da Bahia Rio Grande do Norte Pernambuco Piauí Ceará enfim ou seja, vamos assim logo falar, né? região Nordeste, gente praticamente inteira Ziel, aqui o bezerro continua desse mesmo modelo mostrava até o bezerro, né? mostrou aí no vídeo e o pessoal diz aqui na minha região é 2.500 aqui na minha região é 3.000 aqui na minha região arroba é 280 aqui na minha região arroba é 270 250 aí o Nordeste inteiro ali esses estados principalmente que eu falei a porquê então que região Mato Grosso Tocantins Rondônia Goiás e outros estados todo cai bastante o preço tá? de bezerro reposição ou que seja de arroba geral, né? de uma forma geral aí arroba engorda, né? animais de acabamento vamos dizer e porquê que em outra região que nessas regiões Nordeste não cai o preço? aí tem gente que talvez não tenha parado para analisar para tentar aí compreender o porquê que é assim gente o Tocantins e outros estados né? daqui sendo um dos principais ou talvez o principal Mato Grosso e esses outros estados aqui do Norte eles são autoprodutores de gado de corte autoprodutores né? de gado de corte é principalmente para exportação trabalha com exportação então é muita produção sem dúvida nenhuma aí todos esses estados que eu acabei de citar aí região Nordeste até o que eu citei ou que eu não tenha citado tá? trabalha com o que? a finalidade lá a outra produção de lá é o que? é gado de corte? não o que acontece? lá não tem produção de de bezerro gente compra-se de fora o que que precifica? nós sempre comentamos aqui de vez em quando o que que precifica produtos e mercadoria? oferta e demanda tá? então se nós aqui somos produtores de bezerro ou de gado de corte de uma forma geral aqui quando tem quando não tem a demanda ou quando tem muita oferta o preço cai tá? na região nas regiões Nordeste por não ser produtora o preço sempre vai se manter gente tá? até porque também se o comprador daí vem buscar aqui e leva pra ir pra vender barato como que ele vai conseguir tirar os custos? não tem como gente tá? então sempre regiões Nordeste nós temos que saber que a finalidade a maior produção daí é incentivo mesmo é leite é leite então a finalidade dos animais aí são a maioria é pra leite tá? e acrescentando mais um pouquinho aqui não todos tá? mas muito desses animais que vão pra região Nordeste a bezerrada não vou falar de animais não é os adultos tá gente? não estou falando que o pessoal do Nordeste aqui vem pra cá comprar animais adultos pra corte nem pra nada aí não até porque Nordeste consome-se a melhor tá certo Nordeste consome-se macho eu já ia invertendo aqui a bola aqui não se consome o macho se consome a fêmea já o Nordeste consome mais o que? macho também é outra curiosidade tá gente? que eu também tenho explicação pra isso a vaca tá quietinha e o boi fazendo gesto aqui então quando tá assim é sinal que ela tá hoje realmente nocil se ela não pegou cria ainda mudando aqui a conversa ela já vai se ela não aceitou ainda a cobertura ou o boi não fez a cobertura ela vai aceitar daqui a pouco ou melhor tá aceitando e aí ele vai fazer a cobertura acredito eu que ele já tenha feito tomara que não tenha prenhado e que eu consiga tirar também se não tiver não tem problema vai ficar aqui e então voltando aqui pra conversa né? isso curiosidade muito interessante por que que na região daqui o incentivo é consumo de animais fêmeas e não o macho o macho é exportação as fêmeas por ter grande produção que existe produção o pessoal às vezes fala ah mas não pode matar a fêmea pode gente deve e tem que se matar tem que se abater vou mudar a palavra pra abater aqui porque aqui tem muita produção tanto macho como fêmea não nasce só macho então se não fazer abate das fêmeas vai fazer o que com tanto as fêmeas né? então tem que ser abatido sim e o governo sabe disso o estado sabe das coisas os economistas sabem das coisas quem não sabe somos nós não sabe somos nós mas quando nós começamos parar pra fazer observações e análises nós começamos a chegar a nossas próprias conclusões tá? próprias conclusões e às vezes estamos de acordo concordamos com as decisões dos governos e às vezes nós não concordamos tá? e tá certo tem vezes que os governos fazem algo pensando somente neles mas tem muitos incentivos que não é pensando justamente no sistema todo ali e na economia tá? e o potrinho aqui não deixa eu gravar rapaz vai pra lá moço deixa eu trabalhar então lá no nordeste não pode incentivar gente o consumo de fêmeas por quê? porque sendo que consome não estou dizendo que é proibido nem nada tô dizendo apenas que não tem o grande incentivo tá? lá consome-se macho então a partir do momento que macho pra lá é normal consumir ninguém rejeita porque lá gente a finalidade lá é leiteiros animais pra leite já pensou se lá começar fazer abate de fêmeas e devido ser consumo leiteiro a produção de animais lá é muito menos do que quando é produção pra corte então termina se começar a fazer abate de fêmeas numa região daquela falta-se depois o leite tá? então não pode tá? então lá é o incentivo o governo e tal tudo e a população agora já conscientizada com essa situação tá tudo andando certinho e de acordo tá? então tá aí explicado pra vocês por que que na região e no nordeste os animais não caem de preço não caíram de preço tá aí certamente nunca vão cair pode ficar tranquilo vai ter ah já ia até mudando é algum dos bezerros gente que são levados pra lá os nelorezinhos coisinha bonitinha chega lá muitas das vezes tá? a finalidade não vou dizer que é todos mas grande parte não tem finalidade pra abate gente por isso que eles tem um preço diferenciado você vai pagar lá vai pagar 5 mil reais em dois bezerrinhos né? desse tamanho aqui só que lógico nelorezinhos eu tenho ela ali ó vou até mostrar aqui ó aí você chega lá com dois bezerrinhos nesse modelo que está aqui ó vocês estão vendo aqui no vídeo no centro da câmera aí esse é um bezerro filho do tabanel inclusive tá? filho do nosso touro tabanel ali e aquela vaca gente tabapuã eu mostrei o nascimento desse bezerro era um bezerrinho muito lindo quando nasceu mas está aí então chega lá com um bezerro desse hoje lá na região nordeste quanto que é? 2.500 aí os caras compram o que gente? compra pareia o pessoal gosta de comprar dois animais desse aqui pra quê? é hobby gente é hobby é como se fosse de estimação cria-se muitas vezes pra quê? pra se botar no carro de boi pega os dois a mansa bota aquela cangazinha o pauzinho no pescoço a mansa no cabresto na cordinha vai andar com eles eu digo hobby por quê? porque às vezes é pra finalidade de trabalho exercer uma função dentro de uma propriedade e muitas vezes não é nem pela necessidade de exercer a função e simplesmente por quê? pro hobby pois o pessoal gosta de um animalzinho manso ele é manso e depois ele vende mais caro pra quem quiser exercer a função na propriedade e se não quiser também independente até chegar a virar um touro grande e depois não servir a maioria das vezes castra castra ele pois fica difícil pra domar e mexer com ele ou manter-se depois que ele fica aerado então termina castrando ele então quer dizer a finalidade do animal é outra não é abate não é abate por isso essa diferenciação aí nos preços e aí vende caro mesmo tá e falando em hobby gente falando aí no hobby eu vou na verdade deixar pra outro vídeo tá mas já ficou aí um alerta né sobre finalidades de animais ou da pecuária ou de gado pode ter finalidade pra quê? pra hobby será que o mundo não pode correr pra esse rumo e ter-se uma pecuária com a finalidade não expansiva pra pra o que ela é hoje e mudar aí um pouco pra hobby olha só eu tava observando foi depois de uma conversa que eu tive com um companheiro meu aqui de Palmas aí eu comecei a observar que essa pecuária já existe na alta sociedade tem aquelas vacas lá five não sei o que vaca não sei o que tem aquelas vacas com coisa mais linda que tá tudo lá bonitinha com cabristinha apresentada na televisão que é a exposição vamos dizer aí animais pra exposição e pra venda de material genético de alta qualidade aí paga-se num animal daquele eles de vez em quando estão avaliando o animal pelo menos avaliando eles estão em dois milhões três milhões sete milhões de reais não sei quantos milhões gente milhões tá aí eu até teme pra ué peraí então quer dizer a pecuária né que nós estamos meio que vendo assim que ela pode virar hobby no meu ponto de vista um dia né na verdade ela já existe cara e quando ela é hobby ela torna-se totalmente super valorizada super valorizada tá assim como esses animais aqui ó quem cria isso aqui é o que é lucratividade gente ou apenas necessidade que é pra exercer alguma função na nossa propriedade ou existe essa criação aqui ó é em forma de apenas hobby diga pra mim e aí o que vocês me diz hoje em dia gente a criação de cavalo eu acredito que ela ela tá muito mais pra hobby do que pra cumprir funções dentro de uma atividade porque eu tenho um doido aqui por exemplo que é pra cumprir função dentro da atividade mas não tá cumprindo nada porque não estamos exercendo nada com ele que não estamos precisando e aí você vai ver corridas de quem queria pra vaquejada é prova de tambores enfim várias outras competições aí é o que necessidade lucratividade ou hobby é hobby né gente é hobby e aí torna-se o que super valorizado quanto que é um cavalo pra vaquejada ou pra qualquer outra atividade gente então nós vamos já até encerrando esse vídeo por aqui não era nem pra mim ter entrado nesse assunto agora por aqui por esse vídeo mas já dei aqui uma beliscada nele pra vocês e eu agradeço a todos vocês que acompanham o nosso canal Vida na Roça Oficial gostando do vídeo deixa o joinha pra nós inscreve-se no canal ativa o sininho pra receber notificações do próximo vídeo um abraço a todos e até o próximo tchau tchau tchau